Olá gente, tudo bem? Sou a Karen Silva e estou aqui para mais um Caosos da TV. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like e ative o sininho porque todo dia eu tenho um monte de fofoca para contar para vocês. E novidade, gente, da TV. Então fica aí, não sai daí que vocês vão gostar, gente. Então, deixa eu começar por um assunto agora que está bem polêmico, gente. Gente, o documentário de Juliette, né? Que eu já contei para vocês o nome, já falei para vocês tudo. Juliette resolveu se pronunciar e dizer que até agora ela não gastou um real do dinheiro que ela ganhou do BBB, tá, gente? Não gastou nadinha, tá? Daquele um milhão e meio que ela ganhou. Mas ela não gastou porque ela, né? Como é que ela está vivendo? Então, gente, quem está vendo viu que ela está com vários outros contratos por fora, né, gente? Então, o dinheiro do BBB é o de menos, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Ela está ganhando muito dinheiro fora com vários contratos, escolhendo bem com quem que ela vai assinar. Gente, contratos mais de um milhão e meio, com certeza, né? Então, ela disse que até agora não gastou nada do dinheiro, gente, tá? E ela estava até há pouco tempo, agora há pouco tempo, né, vivendo na casa da Anitta e tal, né? Com certeza a Anitta ali estava dando uma ajudinha para a pobre amiga, né? Chega a ser cómico nessa fala. Mas é, gente, ela estava lá vivendo de favor na casa da Anitta, sem pagar aluguel, sem nada. Então, ela não tinha muito gasto, né? Até, tirando o vestido dela de 10 mil, né, que deve também ter sido um presente, mas o dinheiro do BBB, ela não gastou. Isso a gente sabe. Ao contrário de Caio, gente, que está mostrando na internet que está gastando e gastando muito, tá? Ele postou essa semana uma carne que ele comprou, uma picanha. A gente sabe que a carne não anda muito barata, né? E eu aqui em casa mesmo só estou comendo frango, gente, porque a carne não está dando. Ele comprou uma carne, gente, no valor de 600 reais, gente. Olha que carne baratinha! Sim, gente, o Caio pagou uma carne de 600 reais e fez questão de mostrar isso na internet. Necessidade disso? Não sei. Mas, né, eu acho que agora as contas dele estão em dias, né? Porque, não sei se vocês lembram, antes dele entrar no BBB tinha várias falas que ele tinha alguns cheques, né, que não tinham sido pagos e tal. Mas, pelo jeito, agora a conta dele está em dia, então ele tem direito de comprar uma carne de 600 reais, né, gente? Pois é. De assunto, né, saindo um pouco de reality, vamos falar de um novo casal, gente. Sim, temos um novo casal. Paola Oliveira, gente. E o nosso querido Diogo Nogueira. Sim, eles foram vistos numa padaria juntos, né? E, assim, quem acompanha os dois nas redes sociais, no Instagram, viu que os dois vivem curtindo uma foto do outro, tá? Isso já há algum tempo, né? Sendo que Paola terminou o relacionamento dela, a gente, em abril, tá? E o cantor, né, o próprio Diogo Nogueira, ele era casado, né, e ele terminou o relacionamento dele em fevereiro. Então, os dois estavam solteiros já há algum tempo. E, aparentemente, segundo o Léo Dias, né, porque o Léo Dias é o bambambam das fofocas, eles estão se conhecendo melhor, né? Os dois foram vistos juntos, brincando ali na padaria, assim, bem e tal. Então, gente, logo, logo, os dois vão se assumir, né? A gente espera, pelo menos. Porque, como os dois são solteiros, pra que manter esse romance escondido, né, gente? Não tem o porquê, né? Em falar em romance escondido, que agora não é mais bem escondido, né, porque, aparentemente, os dois se assumiram, Neymar fez um... Fizeram uma gravação dele indo pro treino do Brasil, gente. E ele cantando uma música bem apaixonado, sabe? Passar lá em casa e tal, né? Aí ficou todos se perguntando pra quem será. Gente, ele já assumiu seu namoro, né, gente? Tá aqui a namorada dele, ó. Gente, a gente já sabe pra quem que ele tava fazendo aquela música, né? Mas olha aí ele cantando. Passar lá em casa, tirar minha roupa... Eu tô ficando louca! Canta bem esse menino, né? Gostei de ver. Daqui a pouco tá fazendo live aí com o povo. Outra coisa, gente, em falar nisso... Sabe a Mirella que saiu agora há pouco tempo, né? Do Power Copy e tal? Então, eles fizeram uma festa, todos os eliminados, né, do Power Copy. E a Mirella resolveu imitar, gente, como eles são... Como a produção fala com eles na casa, gente. E ela fez uma imitação muito engraçada, né? Bom dia, Power Couple! Atenção! Todas as mulheres se arrumar com roupa de academia para se lascar na prova! Seu capô, chumar e outro beijo! Seu capô, chumar e outro abraço a Deus! Bye, bye! Não te quero mais! Seu capô, chumar e outro beijo! Seu capô, chumar e outro abraço a Deus! Bye, bye! Não te quero mais! Jogue a mão pra cima! Vai! 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 Os eliminados! Vai! Vai! Os civilizados! Vai! 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 Se vocês procurarem nas fotos e nos vídeos, sabe de quem que eu senti falta nisso tudo? De Mirelle e Dinho, tá, gente? Eu não vi nenhum dos dois. Eu tô até olhando aqui a foto, gente. Eu não vi nenhum dos dois, tá? Nessa confraternização. Porque até mesmo eles dizem, né? É lembrando que lá dentro é só um jogo. Gente, é só um jogo. Não sei se Mirelle e Dinho ficaram tão abalados com a saída deles de dentro do Power Cop, que não quiseram nem participar dessa confraternização, né? O que é uma pena, né, gente? Porque faz parte a eliminação, né? Infelizmente, é um jogo. Mirella já tá acostumada com isso. Então, né? Deveria saber, né? Mas foi... Fizeram bastante festa, brincaram. Né? Tava ali amedrado, tudo. Mas Mirella, né? Mirella, Mirella cantora, tá, gente? Nem deu as caras. A Kalima aqui tá sendo muito falada sobre fica ou não fica na Globo. Tem programa cancelado ou não tem? No final, o programa dela foi cancelado, tá? Foi realmente cancelado, mas ela vai ganhar um novo programa. Vocês viram ela sendo jurada na Dança dos Famosos no domingo? Gente, o que vocês acharam dela como jurada? Será que tá com muito mais carisma do que ela tava dentro do programa dela lá? A casa da Rafa, a casa da Kalima? O que vocês acharam, gente? Queria a opinião de vocês. Eu achei, assim, uma participação um pouco... Como é que eu vou dizer? Um pouco abafada, será que é essa palavra? Não foi estrondosa, sabe? Mas, como eu digo pra vocês, há quem goste dela, né? Não que eu não goste, eu acho ela muito legal, mas pra apresentar algumas coisas eu acho ela um pouco forçada, né? E aí, vocês gostaram da apresentação dela? Nessa época de inverno, tá? Estamos vendo várias crianças doentes e tal, né? Aqui na minha cidade mesmo, aqui em Santa Catarina, tá um frio. Que gente! Tô com esse caso aqui porque eu tô dentro de casa, gente. E nisso acabam aparecendo algumas doenças, como eu disse pra vocês, principalmente nas crianças. E temos dois filhos de artistas, né? Da TV, que não passaram muito bem, gente, esses últimos dias, tá? Deixa eu contar pra vocês. O primeiro é o filho, gente, tá? De Sorocaba. Até a esposa dele, ele tinha um chá marcado, né? Que era do bebê, o chá de revelação. Mas ele foi cancelado porque Tel, né? O filho do casal, acabou passando mal. Tendo a saturação um pouco mais baixa, né, gente? A saturação, pra quem não sabe, é a parte respiratória. Então, eles tiveram que ir pro hospital com ele, mas ele disse que depois explicava tudo o que aconteceu, né? Espero que ele melhore logo, né, gente? Desejo melhoras, né? Principalmente agora que ela tá grávida, deve ser bem correria isso. Então, mas ele fez um post falando sobre isso, porque que foi cancelado o chá de revelação, tá? Outra que se pronunciou pela filha estar doente, ficou um tempo afastada das redes sociais, né? Ela que é influencer, gente, depende muito do Instagram. Foi a Mayara Card, né, gente? A Mayara, ela contou que a filha dela não andava muito bem, então ela teve que se afastar. Vários fãs mandaram mensagens pra ela e ela fez um vídeo pra acalmar os fãs. Olha só. Pois é, aí eu queria agradecer porque eu tenho certeza absoluta que um de vocês, todos vocês, sei lá, mas alguém específico fez alguma oração muito forte e funcionou. E ela ficou melhorzinha. Olha como ela ficou com a primeira. Ela não tem um diagnóstico fechado. Ela não tem um diagnóstico fechado ainda. Muita febre, muita tosse, não come nada. Ontem eu fiquei apavorada, porque ela não tava nem tomando água. E aí é perigoso. Eu achei que ia ter que interná-la. Estamos assim, no meio de ovo, inolador, esprende o nariz, amor. É isso. Muito obrigada pelas energias positivas. Quando possível, voltaremos. Na verdade, quando possível, eu tomo banho, porque eu tô porca. Ela também, porque não quis tomar banho ontem de tempo. Mas vamos tentar. Em nome de Jesus. Tem um filtro mesmo, de cara lavada. Pra gente brincar de maternidade real, que vocês gostam, né? Não tenho nem voz. Não dormi essa noite inteira. Sofia tá muito doentinha. Esse tempo mudou. E aí ela tá com uma tosse muito forte. E ela vomita. A catarro, sabe? A noite inteira vomita. E aí, febre. Então, resumindo. Não consegue respirar. Fica irritada. Briga à toa. Porque elas ficam irritadas e não sabem lidar. Então, de ontem pra hoje, tá assim. E por isso eu me mantive afastada. Mas eu tô passando pra agradecer. Porque ontem, quando eu postei aqui que a Sofia tava doentinha. E depois deu uma hora, mais ou menos, ela começou a melhorar. Ela nem mexia direito. Sabe quando a criança tá fraca, ela não se mexe direito? Então, gente. É bem complicado, né? Principalmente quem tem filho pequeno, foi o que ela falou, né? É a realidade da maternidade, né? Então, espero que ela melhore, né? Que o Theo também, gente. Assim que eles atualizarem a notícia sobre seus filhos, eu venho aqui trazer pra vocês, tá? É contar tudo o que tá acontecendo. Tá bom? Que eu sei que vocês também se preocupam, né? Com a família, né? Das pessoas que vocês são fãs, né? Tá bom? Ó, por hoje é isso. Amanhã trago mais novidades, tá? Beijo. Até a próxima. Tchau.